Existem tantas coisas pra fazer, sem medo de sonhar com o amanhã. Precisa segurança, saúde, educação, ter casa pra morar, salário, amor e pão. Pisar no chão que é nosso, com prazer, sem medo. Quando é o número do Álvaro Dias? Um, dois, zero. E quem fez a Universidade Estatual de Londrina e as outras universidades estatuais do Paraná serem de graça, foi o Álvaro Dias que transformou. Não sei se do vós a razão ou o coração. Como aqui tudo começou, eu acho que devo estabelecer um misto de alegria e de emoção. Olha, iluminado, meu Deus, muito obrigado. Sou desse lugar, sou Álvaro Dias, eu sou Paraná. Eu sou dessa terra, sou desse lugar, sou Álvaro Dias, eu sou Paraná.